Oi, meus amores! Tudo bem aí com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, protegidos, se cuidando, se movimentando. Seguimos, né, na nossa rotina de treino, de movimento, de autocuidado. Na prática de hoje, a gente vai fazer alguns exercícios de alongamento, de mobilidade, de coordenação no solo, tá? Então, eu tô aqui no meu tatame. Daí, lembra, pessoal, das variações, das adaptações que são necessárias pra alguns, tá? Então, caso vocês não consigam fazer os exercícios sentados, assim, no chão, lembra que dá pra fazer na cadeira, no sofá ou na cama, tá? Então, todos os movimentos são possíveis de fazer, independente da onde você esteja, ok? Beleza? Então, a gente vai começar sentadinho, né? Ai, esqueci, hoje a gente tem um acessório, tá? Na aula anterior, aí, a gente fez alongamento com cabo de vassoura, a gente fez bastante aula com acessório essa semana, né? E pra aula de hoje, uma toalha de banho, tá bom? Ou uma canga, um tecido, enfim, qualquer coisa, tá bom? Então, a gente começa sempre com aquela espreguiçadora, ó, segurando as extremidades. Brinca um pouquinho, ó, com os movimentos que são possíveis de a gente fazer com o nosso tronco, de um lado pro outro. Sem pressa. Faz uma expiração longa. Isso. Lá em cima, ó, pensa que tem uma cortinha te puxando um pouquinho mais. A gente termina essa aula dois centímetros maior. Quem conseguir, ó, pode direcionar a toalha lá pra trás. A gente trabalha um pouquinho também de mobilidade das escápulas, de ombros. Agora, ó, apoia essa toalha lá atrás, segurando as extremidades, direciona pra baixo, ó. Faz aquela expiração longa, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Tenta manter sua coluna retinha e sente alongar a região da cervical. Muito bem, ó, olha pra frente e agora faz o movimento oposto, ó, distancia o máximo que vocês conseguirem um cotovelo no outro. Pessoal, continua com esse movimento, ó, aproxima de novo, um cotovelo no outro, olhando pra frente. Eu só vou virar de lado aqui pra vocês visualizarem, certo? Então, a gente vai continuar com a coluna retinha aqui, só que agora a gente estende pernas, tá? Última, eles vão ficar esticadinhos. Aí, na minha coluna, ó, tenta direcionar a toalha em direção à pontinha dos pés. Isso. Agora, a gente intensifica um pouquinho o amundamento. Além da região cervical, musculatura das costas e parte posterior da perna também, tá? Se você estiver sentadinho na cadeira ou no sofá, o movimento é o mesmo. Estende joelhos e leva o tronco pra frente. Isso. Retorna. Descansa um pouquinho a toalha. Movimenta um pouquinho os ombros, ó. Deixa a toalha repousar sobre os ombros. Movimenta um pouquinho o pescoço. A gente vai repetir mais uma vez esse movimento, tá? Então, ó, joelho esticadinho, pontinha dos pés pra cima, alinha a sua coluna, encaixa a toalha na cervical. Vamos intensificar um pouquinho mais esse alongamento. Tenta se desafiar. Tenta levar essa toalha lá pra baixo. Isso. Sem pressa pra lutar. Maravilha. Vou ficar de frente pra vocês visualizarem agora. Pode ficar com as pernas cruzadinhas ou estendidas, tá? Permanece com a toalha sobre a nuca, sobre a região cervical. E agora a gente faz um pouquinho, ó, de movimento pras laterais. De um lado, pro outro. Tenta combinar esse movimento com a sua respiração. Isso. Vamos só mais uma pro lado contrário. Isso. Relaxa os braços. A gente vai fazer esse mesmo movimento, só que agora, ó, as pernas vão ficar com os joelhos estendidos. E a gente deixa a perna um pouquinho afastada uma da outra, ok? E agora, na hora que eu virar, eu vou tentar levar a toalha lá pra pontinha do meu pé, ok? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E vamos mais um. Aê. Tudo bem? Facinho por enquanto. Por enquanto, movimenta um pouquinho o pescoço. Os próximos movimentos a gente vai fazer deitadinho, tá? Então, só toma cuidado com esse movimento pra deitar. Não se joga. Tenta dar mobilidade pra sua coluna. Vai descendo devagar. E aqui, ó, a gente vai encaixar a toalha no meio do pé, ó. Certo? Segura nas extremidades. E aqui, ó, o apoio da toalha vai ficar mais fácil pra gente manter os nossos joelhos esticadinhos. Ok? Segura. Alunga toda a parte posterior da perna, região lombar. Isso, ó. Seguinte, agora, ó. Permanece nessa postura e eu vou deixar só minha perna direita sobre a toalha. E a outra perna vai ficar esticadinha, ó, mas sem encostar o calcanhar no chão. Segura. Maravilha, ó. Traz a perna contrária. Lá pra toalha. Na sola. Põe a sola do pé. Esticou. E a outra perna esticadinha embaixo, sem encostar o calcanhar no chão. Ok? Isso. Volta tudo. Tudo bem, pessoal? Facinha um pouco enquanto, ó. Deixa os pés apoiados no solo. E agora, ó, a gente vai encaixar a toalha na cervical. Ok, ó. Segura nas extremidades. E o desafio aqui é a gente tentar chegar na postura sentado, tá? Com a flexão de tronco. Então, aqui a toalha vai te ajudar a subir. Então, se você não consegue fazer aqueles movimentos quando eu passo de flexão de tronco, né? Que a gente tá deitado e fica sentado, a toalha vai ser um acessório super importante pra te ajudar nessa subida. Ok, ó. Então, vamos lá, ó. A gente só vai me ajeitar aqui. Segura nas extremidades. Faz uma força, ó, com a toalha, puxando o seu pescoço pra frente. E sobe. Cuidado pra descer, ó. Vamos fazer três repetições desse movimento. Um. Dois. Mais um. Retorna devagar. Se ainda assim você não conseguir subir, não tem problema, tá? Então, a toalha vai te ajudar, mas para onde sua flexibilidade permitir não ficar dando tranquilo com a sua coluna. Ok? Maravilha. Agora, a gente vai deixar as duas pernas esticadinhas. Permanece com a toalha apoiada aí na sua cervical. Puxa só o pescoço pra frente, ó. E olha lá pra pontinha dos seus pés. Retorna. Deixa a toalha. Abraça os joelhos. Aí. Pode espreguiçar à vontade. Quem tiver com o tempo, quem se sentir confortável, pode permanecer numa postura de alongamento, de relaxamento. Fechar um pouquinho os olhos e silenciar durante um tempo. Fiquem à vontade. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Deixando mais uma vez um super beijo, um super abraço. Saudade, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.